Eu gosto tanto de Câmara Lenta, gosto de ver aquelas partes dos filmes, quando nós estamos a ver um filme, depois é aquele momento assim emocionante, aquela que ela volta a encontrar ele, e depois vem em Câmara Lenta, peraí, peraí um bocadinho Wilson, saia ainda daí, senão você vai ver o mal. Mostra ainda o Mestre Papi, quando é em Câmara Lenta, dá aquela música assim já de fundo, tantam, 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 não tem ideia de entrar em casa, é eu que estou a fazer com ela, tantam, tantam, tantam. Tu pôs, talvez todos os movimentos em Câmara Lenta, pôs a Pai, uma bacula, é tudo em Câmara Lenta, mas pronto, vamos seguir. Boa noite a todos, família, está a começar mais o Hora Quente com Pedro Osage, eee! Muito bem, sim senhora, hoje temos conosco os meninos e meninas do colégio, o Carlos Lelona, vocês sabem praticamente que obviamente têm que saber tanto vocês mas a obrigação tanto as meninas mas a primeira obrigação deverá ser obviamente daqueles que são do sexo masculino que este é o mês da sim senhora muito bem é só este mês porque depois dos outros os outros 11 meses a gente não quer saber delas para nada não é? 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 não, que é isso pelo amor de Deus vocês acham tão maldosos pelo amor de Deus mulheres o dia da mulher é todos os dias são todos os dias não é verdade? é senhor todos os dias a cozinhar todos os dias a lavar todos os dias a engomar todos os dias não, é mentira já já estão ficando tristes comigo não fiquem vocês são a coisa mais maravilhosa que Deus pôs no mundo uma salva de palmas para vocês vocês saíram daqui sim vocês serão da costela do homem portanto estamos intrinsecamente ligados um ao outro somos somos um só está bem? fez um e-mail com o outro mas somos um só está bom? agora para exatamente para homenagear as mulheres ela que é uma mulher espantosa fantástica uma mulher uma mulher de de muita garra acima de tudo porque desde que eu a conheci que que tem vindo a seguir toda a carreira dela e ela é um verdadeiro exemplo de garra de glamour de força e ela decidiu exatamente homenagear as mulheres num num projeto Live at Tamariz com várias convidadas vai ser um prazer conversar com ela que é a mentora do projeto e uma das suas fantásticas convidadas com vocês Tatiana Durão e Canguimbo Ananás Canguimbo Ananás Canguimbo Ananás honra grande sempre aqui está tudo tudo na paz não é? tudo olá tudo bom só estão queridas elas não já já visto não são o colégio caramelo são fantásticos são caramelo são os verdadeiros como diz a participaria caramelo são os verdadeiros pode ser caramelo ou então camelos também pode ser Pedro depende da interpretação de cada um mas oh Tatiana fala-me lá eu disse corretamente Live Life at Tamarix agora Pedro é o único Pedro porque é porque falam arroba não porque dizem Live Live at Tamarix é Live Live at Tamarix é Live Live at Tamarix é é e fala-me deste deste projeto então ai Pedro estou tão cansada eu tenho trabalhado tanto eu estou a vir agora do Tamarix estou exausta é querida tu és uma verdadeira formiga obreira e tenho que sair daqui e tenho que ir para o tropical para dar o meu calor a todas as mulheres vou cantar enfim estou quase over mas tu vais sempre buscar baterias tem sempre tem sempre uma reserva pois é Live Live é um conceito que eu criei Live é Live 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 é viver ao vivo ok é um conceito que eu criei para para ajudar e dar mais oportunidade aos artistas no geral em todas as vertentes das artes não é só não estou a falar só de música estou a falar de pintura estou a falar de poesia estou a falar de escultura estou a falar de moda estou a falar de tudo que vocês possam imaginar arte arte então aquilo vai acontecer no palco ao vivo por isso é que eu escolhi este nome Live Live porque tudo que vai acontecer é como se fosse um programa mais ao vivo então imagina que temos um artista plástico Luandino por exemplo e começa o meu programa às 19 horas e ele começa a fazer uma pintura ninguém sabe ele vai explicando e tal e no fim vai expor aquilo se calhar até podemos leiloar aquilo fazer alguma coisa dar um rumo dar um rumo bom aquilo é um exemplo pode ser uma tatuagem feita ao vivo e a pessoa explicar os cuidados como deve ser se querem ter enfim é muita informação que as pessoas podem já vais me dar os dados todos sobre essa informação mas agora a Canguimbo Nanás que é também uma das tuas convidadas eu não sei o que a Canguimbo vai fazer é tanta coisa que a Canguimbo faz foi por isso mesmo mas eu acredito que a Canguimbo vai aproveitar para ir buscar um bocadinho da costela da poetisa da escritora ou vamos ter outra dos sete ofícios da Canguimbo lá neste Live Life de Tamariz olha em primeiro lugar eu quero agradecer esta menina que aqui está a Tatiana pela força pela garra ela é uma fonte de energia e por me ter convidado a participar no projeto dela e então vou procurar fazer algo que goste de fazer vou fazer o diferente e vou é importante que vão para lá amanhã porque é surpresa não é? é surpresa eu não sei o que a Canguimbo vai fazer ela também não sabe olha podes acreditar que vai ser coisa boa isso é óbvio já mas prepara-te que é surpresa de ficar mesmo surpresa com a Canguimbo é assim mas Tatiana dá-me mais pormenores como é que a que horas é que aquilo como é que as pessoas como é que nós simples mundanos podemos aparecer e contribuir com que objetivo é que tu é tu que decidiste criar o projeto olha o objetivo é o tal que eu estava a explicar porque agora então nessa minha nova faceta de cantora mais ainda eu vejo a grande dificuldade que o artista tem em exprimir aquilo que lhe vai na mente e na alma por não haver muitos espaços e oportunidades tu sabes disso Pedro e cada vez e cada dia que passa é muito mais difícil alguém que é novo desconhecido conseguir se ingrar se não tiver os tais ditos corredores os tios as pessoas que ajudam né então aí neste meu palco é uma oportunidade que eu estou a dar a eles quem não é conhecido de mostrar o seu talento e mesmo para aqueles que são conhecidos mas por exemplo tu fizes uma música não vamos supor e queres mostrar queres fazer a promoção da tua música está lá o meu palco o meu palco está aberto para todos os artistas entrem em contato comigo volta Marisa amanhã vamos ver o que é aquilo para terem uma ideia mas é claro que tudo é programado vão falar comigo Tatiana olha eu quero ter uma música assim eu vou ver a música e tal e vou fazer o programa e vou enquadrar numa das minhas quintas-feiras as minhas quintas-feiras são temáticas tem um tema ok vou já passar publicidade mas não vai ser a próxima quinta por exemplo um dos meus convidados Walter Ananás o tema desta minha quinta-feira até posso já dizer vou fazer publicidade vai se chamar champanhe com ananás ou seja a entrada os meus convidados vão ter um champanhe com ananás ok e ele vai ser o convidado especial eu posso beber o ananás tu podes chupar o ananás morder o ananás não sei se o Walter vai gostar disto mas eu estou a falar de morder o próprio Walter por isso que eu estou a dizer o Walter não vai gostar deixa-me só fazer uma pergunta aqui a Canguimbo que eu sei que está nas artes há tanto tempo e a Canguimbo é uma pessoa que eu admiro tanto pela forma tão desinibida com que ela vai buscar projetos que outras pessoas não vão buscar tem medo ou tem receio diria Canguimbo sem qualquer tipo de receio aliás porque também já está no mundo das artes há tanto tempo eu pergunto a Canguimbo o que é que a Canguimbo acha desse tipo de eventos para a nossa sociedade esses eventos por exemplo tão diferente e tão variado que a Tatiana está a projetar olha eu penso que é muito importante e vejo na Tatiana tudo quanto eu tenho estado a fazer essa alma social de crianças desfavorecidas tive a oportunidade de ver um clipe dela isso não foi que em Angola foi num país Tanzânia na Tanzânia então eu penso que é muito importante também dizer que há coisas que não toca a muita gente é preciso ter alma é preciso sentir como pessoa humana então projetos deste tipo é muito importante importante e é também quando as pessoas dão dão o seu apoio acima de tudo quer apoio moral quer apoio material eu penso que é muito importante porque e para artistas que são principiantes na sua arte seja ela a música seja ela as artes plásticas seja lá que arte for ainda se nota em Luanda como a Tatiana já fez referência uma lacuna enorme no que concerna a espaços para que esses artistas se possam exprimir artisticamente há muitos poucos espaços isso é extremamente importante para um principiante poder ter oportunidade de mostrar o seu talento não Canguim claro é necessário que também possamos criar as escolas as oficinas de arte que é para dar oportunidade sempre o iniciante a escrita o iniciante a música artes dramáticas tudo quanto a Tatiana acabou aqui de frisar claro que muitas vezes os jovens ficam desorientados porque não tem ninguém que os possa aconselhar o jovem faz um escrito de uma música uma letra digamos assim ou o livro então aí está tem sempre a grita olha isto não está bom e também não é por aí e ela acaba por matar digamos assim o sonho o sonho do indivíduo então é necessário que nós temos que ter muita paciência para que possamos também encaminhar a juventude e penso que este projeto da Tatiana é muito muito importante razão pela qual estou aqui também para poder ajudá-lo e fazer parte desse grande projeto como mulher como mãe é a cota dos jovens senhoras 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 obrigada oh Tatiana este no sofá da Tatiana pois eu eu isto é uma rubrica uma rubrica denominada no sofá da Tatiana pois é tu vais sentar no sofá com certeza minha querida olha eu sento no sofá na cama no coisa até que tu quiseres eu sento aquilo é um sofá meio cama também nada como este que já está velho pois que a minha produção um dia vai mudar este sofá porque eu até já sinto medo por exemplo quando teve aqui o Fat Joe eu estava a tequetar minha irmã porque eu senti que este sofá mesmo ia cair é sério espero que não caia hoje não porque vocês são mulheres mas fala-me deste no sofá da Tatiana não vou poder falar muito do meu sofá porque senão mata a surpresa toda mas é para amanhã também é para amanhã ok vai sempre sentar alguém no meu sofá ok comigo agora nós não falamos não falamos dos promenores então que as pessoas estão curiosas de saber como é que fazem para ir lá ter pois é no Tamariz já sabemos que é no Tamariz é no Tamariz a partir das nove horas todas as quintas-feiras ok é assim como é a estreia e eu quero sentir a pulsação das pessoas também nós estamos a cobrar uma entrada de dois mil quanzas para ter aqui elenco todo ainda por cima de mulheres e grandes mulheres que lá vão estar né e portanto vamos fazer a festa não é é só para a entrada os dois mil tem direito a um welcome drink eu sei receber bem os meus convidados um champanhe com ananás não será hoje ah não amanhã não amanhã vai ser outra coisa não vai ser outra coisa e pronto as pessoas estão lá nós vamos começar a fazer a nossa festa e vai até que horas o projeto pois é pois é olha eu já estou a ter pedidos ok porque as pessoas acham acham que é um show da Tatiana não é o meu show eu só vou fazer a rubrica do sofá da Tatiana as minhas amigas vão cantar mas também não vais cantar nenhuma música amanhã não eu sou anfitriã mas tenho então anfitriã vamos ver vamos ver se pediria muito eu canto vamos pedir então começamos eu quero começar às 20 e 30 para ir palco ok temos a banda voga que vai acompanhar as minhas queridas convidadas e a seguir depois de tudo do todo o programa vamos fazer uma festa porque as pessoas querem um after party querem dançar quem tal então tem o DJ o DJ João o que? João Linho? o João Linho desculpa o João Linho o DJ João Linho está lá vou ter a DJ Vanessa a DJ Vanessa exato para dar também um toque lá quer dizer vai ser uma noite cheia de glamour cheia de surpresas cheia de energia aliás vai ser um espelho daquilo que é a Tatiana e cheia de energia exatamente sim senhora mas posso deixar um beijo para as minhas convidadas deixa se eu esquecer alguma peço desculpas vou começar pela Clara Monteiro Clara Monteiro que vai estar aqui conosco já a seguir na segunda parte a Eola Araújo a Selma Ribas Nazarina Semedo Madame de Pelo a própria Lixa Lilkiss a Celda El Gafetti são muitas e até a Canguimbo então eu ia chegar a Canguimbo vai estar lá vou ter a Eduza a Eduza é a atriz ela vai fazer um sketch uma peça assim rápida teatro e tal a Tia Canguimbo vai estar lá dar o seu coisinho a Tânia Buriti também vai fazer uma coisa em especial que eu pedi a ela uma coisa muito querida a Tânia Buriti é fantástica são muitas vai estar a Verônica ela faz pinturas corporais ensina como se pinta e porque que pinta se faz bem a pele ou não faz bem a pele eu vou usar ela para os meus shows e quem quiser poderá também ser pintada por ela lá no momento claro oh Tia Canguimbo para essas mulheres todas que a Tatiana acabou de referenciar e para todas as outras mulheres do mundo em particular as angolanas que mensagem é que a Tia Canguimbo deixa para elas neste mês tão importantíssimo para todas as mulheres uma mensagem de amor de paz e acima de tudo união e espírito de interajuda espírito de interajuda acima de tudo não percam a oportunidade de vocês viverem um mundo da Tatiana nesta homenagem às mulheres do mundo mais em particular aquelas que aqui vivem no nosso país neste Live Life at Tamariz com a Tatiana e muitas muitos convidados hoje estive a falar exatamente com a Tatiana Durão e Canguimbo Ananás para quem me peça uma salva de palmas faz favor voltamos a seguir a um curtíssimo intervalo com outra grande mulher Clara Monteiro até já Aplausos 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 Aplausos